Ontem foi o dia dos namorados e tem uma bebida que combina super bem com essa comemoração. Quem pensou em vinho acertou. Inclusive o Brasil tem ganhado cada vez mais espaço no mercado mundial de vinhos. E não é só a região sul que se destaca não. O plantio de uva já é uma realidade no Distrito Federal com o apoio da Embrapa. Uma bebida com apreciadores em todo o mundo, que conquistou o paladar dos brasileiros. Em 2020, de acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, o consumo do produto por aqui aumentou mais de 18%. O Brasil não está apenas consumindo mais, mas também produzindo em maior escala e com mais qualidade. Segundo a Associação Brasileira de Enologia, neste ano, rótulos nacionais conquistaram prêmios em concursos na França, Espanha e Hungria. E a Associação Brasileira de Sommeliers aponta que no ano passado foi registrado um aumento de mais de 80% nas exportações de vinhos nacionais, se comparado a 2020. Quando a gente fala em produção de uva e de vinho aqui no Brasil, a gente já se lembra do sul do país, com as vinícolas da Serra Gaúcha. E realmente é lá que se concentra grande parte da produção nacional. Mas o Distrito Federal, numa área de seca e cerrado, também entrou na rota do vinho. São 22 toneladas de uvas produzidas aqui por hectare todos os anos. No Distrito Federal já são mais de 30 produtores e cerca de 60 hectares plantados com uva. Seja para consumo in natura, tipo mesa, ou para produção de vinho. E esse número vem aumentando. Natália é sócia proprietária de uma vinícola aqui no DF. Ela conta que cada vez mais a propriedade ganha adeptos de todo o país. A gente tem toda a expectativa de trazer o enoturismo com força aqui para Brasília. E isso já tem se desenvolvido bem. No Brasil, também produzem vinhos Bahia, Pernambuco, Goiás e São Paulo. Segundo a Embrapa, a área plantada com videiras no Brasil, em 2020, superou 74 mil hectares. No mesmo ano, foram consumidos 174 milhões de litros de vinho fino no país. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária oferece apoio aos produtores por meio do programa Embrapa Uva e Vinho. O projeto tem ações para melhoramento genético e criação de uvas híbridas, mais saborosas e com resistência a doenças. Entre 10 e 20 pesquisadores com corpo técnico desenvolveram pesquisas, soluções de inovação com tecnologias que possam ser usadas, adotadas pelo setor em prol de melhorias, tanto da parte de produtividade como qualidade de uvas, sucos e vinhos.